A preparação para a abertura do pleito começou cedo no TRE. A equipe de suporte chegou às 6 horas da manhã para auxiliar mesários e voluntários que estavam trabalhando nos locais de votação. Com o novo sistema biométrico de votação, mais de 600 funcionários do TRE estão trabalhando durante essas eleições. O alto quantitativo de servidores é para evitar problemas. Já na área da segurança, mais de 5 policiais estão fazendo patrulhamento nos municípios maranhenses. Todas as reclamações que estão chegando aqui até a corrigidoria nós estamos tomando as providências. Até agora, 94 ocorrências foram registradas. Em relação a urnas, certo? Que algumas delas foram substituídas, não houve necessidade de substituição. O setor de informática responsável pelo monitoramento das 111 zonas eleitorais do Estado detectou problemas em algumas urnas. 44 foram substituídas e apenas uma passou por reparação. Mesmo com a segurança reforçada na cidade, a polícia registrou episódios de vandalismo. Duas urnas foram quebradas no bairro da cidade olímpica em um ataque de vandalismo. Vamos ter que trabalhar para prender essas pessoas. 94 ocorrências foram registradas em todo o Estado, a maioria referente à boca de urna. As zonas eleitorais dos municípios de Timon e Alto Parnaíba enfrentaram problemas com a falta de energia. A votação começou atrasada. Durante essa eleição, mais de 4 milhões e meio de eleitores devem votar. Nós temos um grande efetivo trabalhando nessas eleições para manter a tranquilidade da população.